Fala galerinha do YouTube, e aí, como vão vocês? Tudo bem? Nossa Baby Dogecoin nesse momento aqui que eu tô falando, né, se recuperou, tá com 0.54% aí de alta, tá? Tá com seu market cap aí em 798 milhões, 15 mil e 15 dólares, beleza galera? Então galera, Baby Dogecoin está vindo aí com novidades pra vocês, tá? Baby Dogecoin está se mostrando muito mais, digamos assim, promissora do que eu particularmente esperava, isso é um ponto de vista meu, entendeu? E de acordo com as novidades que estão vindo aí para o mercado de Baby Dogecoin, creio eu que realmente é a nova Shiba Inu, tá? Baby Dogecoin é a nova Shiba Inu. Não sei se vocês estão acompanhando aí as notícias de Baby Dogecoin, tá? Eu acompanho minuto a minuto tanto Baby Dogecoin quanto Shiba Inu, quanto Rádio Kaka. Se vocês derem uma olhada aqui, tá, no gráfico, vocês vão perceber aí que no gráfico de uma hora aí ela deu uma esticada boa, tá, fazendo com que ela subisse novamente, chegou a bater ali no 32,60. Quem conseguiu pegar aqui embaixo, eu peguei mais um pouquinho, tá, quando ela bateu aqui embaixo, se deu bem. Agora ela tá fazendo novamente uma corrigida, mas vai dar uma subida aí de novo, seguindo seus rumos. Eu vou explicar pra vocês o porquê desse pensamento. Antes, vamos pegar aqui o gráfico diário, tá, no gráfico diário aí Baby Dogecoin também já está apontando aqui, é uma leve alta, ó, você pode ver aqui, ó, isso aqui é uma leve alta, tá, veio a lateralização, aí tivemos essa forte correção aí, tá, no dia de ontem, tá, devido às notícias. Então, Baby Dogecoin está fazendo esse movimento aqui, ó, olha só. Baby Dogecoin está fazendo esse movimento aqui. Ó, tô pegando pra você aqui desde lá de outubro, tá bom? Reparem como ela tem ali um crescimento constante. Eu costumo olhar dessa forma, eu traço uma linha reta e vejo aqui se ela está em uma tendência. Essa tendência aqui que eu vejo, ela é gradativa, tá bom? Um crescimento exponencial. Vejo realmente aí que ela está seguindo os planos, né, e as metas que eu tracei pra ela, entendeu? Eu digo assim, as minhas projeções. Então, por isso que eu estou acumulando mais Baby Dogecoin. E talvez vocês tenham visto, né, as novidades aí que Baby Dogecoin trouxe, certo? E vamos subir aqui um pouco aqui. Vamos colocar aqui no português pra vocês verem, tá? Aí vocês veem aqui, ó, logo após nossa ponte ir ao ar, na quinta-feira, Baby Dogecoin estará disponível na Uniswap, certo? Vocês devem estar se perguntando o que é ponte ETH. Aí vamos lá. Vamos deixar aqui mais um pouco. Ó, nossa ponte ETH entra no ar quinta-feira. Food, vocês sabem que sentimento, né? Nossa auditoria Certique foi concluída e adicionada ao CoinMarketCap. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui embaixo agora que tem aqui, ó, auditoria Certique. Então, isso aí, gente, vocês podem ter certeza. Baby Dogecoin, no médio e longo prazo, assim que eu falo, projeções, né? Ela vai dar uma boa explosão pra galera que tá conseguindo entrar nela agora. Galera que tá investindo nela agora. Mas agora, o que me chama mais atenção aqui é que vocês estavam me perguntando, né, sobre o que seria uma ponte ETH. Então, beleza. Deixa eu abrir um resumo aqui que eu tenho pra vocês. Esse aqui é o resumo da primeira parte lá do White Paper de Baby Dogecoin. Resumo Baby Dogecoin. Lançada em junho de 2021, Baby Dogecoin é a criptomoeda de crescimento mais rápido de seu tipo. O BB Doge, né, que é a Baby Doge, está em uma missão para trazer criptografia para a pessoa média, ao mesmo tempo que ajuda a salvar cães necessitados. Baby Doge é construída em Binance Smart Chain, né, com bloco de 5 segundos, extremamente rápido, tempos e taxas de gás mais baratas do que ETH. Só que o crescimento de Baby Dogecoin foi além do que eles esperavam, entendeu? O crescimento de Baby Dogecoin está sendo gradativo, exponencial, está sendo explosivo. Então, o que acontece? Nós estamos observando aí a cada dia o maior número de transações utilizando aí Baby Dogecoin e esse crescimento, ele acaba às vezes precisando de mais ali, digamos, uma injeção, né? Como eu posso explicar com vocês se vocês entendam? Injeção de ânimo, aumento aí de uma pista para que Baby Dogecoin possa correr, né? Aumentar aí o espaço de Baby Dogecoin e para isso precisa de uma ponte. E o que é essa ponte? Fiz outro resumo aqui para vocês, que eu vou abrir para vocês aqui agora, tá? Deixa eu colocar aqui, vamos lá. Vamos lá, gente. Ponte ETH. Uma ponte blockchain permite o uso de um ativo em outra blockchain. Então, você vai poder utilizar ali a Baby Dogecoin tanto na rede Binance, tá? Smart Chain, quanto na rede Ethereum, entendeu? A capacidade de trocar redes e aproveitar os benefícios de todas é algo que muitos esperaram com bastante ansiedade. E isso só está acontecendo por um motivo. Pela velocidade do crescimento que Baby Dogecoin vem apresentando aí nos últimos tempos. E se você ver aí, sendo criada uma ponte para Baby Dogecoin poder ser utilizada tanto na rede Binance Smart Chain, quanto na rede Ethereum, tá? Você ver o potencial aí que Baby Dogecoin tem, tá? Isso aqui não é simplesmente por fazer uma ponte. Isso aqui é porque precisa de mais capacidade. Então, vamos adicionar ali uma ponte para rodar tanto na rede Ethereum quanto na rede Binance Smart Chain. Vamos descer aqui um pouco. Vantagens. As redes blockchain são livros digitais fantásticos que oferecem várias formas de liberdade financeira. Bitcoin, Ethereum, Ethereum e Cardano, entre outras criptomoedas, trazem cada uma um, digamos assim, algo único para a indústria. No entanto, uma das maiores falhas da tecnologia é a sua falta de interoperabilidade. O processo de utilização de um ativo em outra blockchain é quase impossível, forçando usuários a lidar com pares comerciais e taxas de transação. Aí você vê que hoje em dia, com essa possibilidade que você tem, tá? De fazer um link ali, de linkar a rede Binance Smart Chain, que é a rede nativa aí, onde nasceu Baby Dogecoin, com a rede Ethereum, você tem já um avanço aí em nosso ecossistema. Por quê? Isso aí vai trazer mais o quê? Visibilidade, que eu sempre falo. Visibilidade que traz mais pessoas, traz mais tecnologia, agrega valor, que se transforma em quê? Em capitalização de mercado. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles já estão prevendo o crescimento gigantesco que Baby Dogecoin vai ter, tá? Eu não estou falando de hoje para amanhã. Então você que está no projeto aí, segura as suas Baby Dogecoin, meu amigo. Se você resistiu aí hoje, tá? Isso aí não foi nada perto do que já aconteceu no mercado de criptomoedas. Segura. Segura que vai dar bom. Pelo menos, ó, estou te dando só, digamos assim, eu estou dando um bizu. Não vou falar dica, não estou te aconselhando, não estou mandando nem nada. Aí eu falo para você assim, ó, eu seguraria no teu lugar. Eu estou segurando e hoje eu adquiri mais, tá? Eu estava ali com uma certa quantia e ontem eu tinha comprado lá mais 9 bilhões. Hoje eu comprei mais 9 bilhões, tá? Então, de ontem para hoje eu já tenho mais 18 bilhões lá na minha carteira. Então o que acontece? Quando você chega nesse patamar de ter que fazer aí uma ponte, de ter que linkar aí junto com outra rede, é porque você prevê um crescimento, entendeu? Os desenvolvedores estão prevendo aí um crescimento, querem dar aí, digamos, a possibilidade de interoperabilidade ali entre duas redes, né? Fazer uma junção aí, uma linkando a outra. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, é a minha forma de entender. Porque vocês podem ver aqui, ó. Ela é da Binance Smart Chain, BEP20. E agora ela vai para Ethereum também. Então você vai ter uma ponte ali entre as duas redes. Galera, isso aí só me diz que Baby Dogecoin vai explodir. Esse é o meu pensamento. Baby Dogecoin vai explodir. Eu não sei porquê, mas eu estou com essa, digamos assim, essa mensagem na cabeça. Eu não vou vender esse token, eu vou segurar esse token, porque esse token aqui vai ser lua. É isso que eu penso. Que esse token vai ser lua. Eu, a partir, eu, chegou um momento na minha vida que eu falei assim, ó. Eu vou adquirir esses tokens, esses memes, e eu não me desfaço mais desses tokens. Só quando ele der ali a valorização que eu quero. Então hoje em dia eu só acumulo, acumulo, acumulo. A mesma coisa que as baleias lá fazem, que é acumular, 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 agora eu estou fazendo mesmo também. Mas é claro que eu não tenho a mesma grana que os caras têm. Então eu vou acumulando, porque eu sei que uma hora, aquele projeto que eu estudei, olhei e vi assim, não. Ele tem projeção de ser um projeto que vai valorizar bastante. E quando junta aqui na nossa, digamos aí, no nosso universo Baby Dogecoin, a auditoria da Certique, aí logo depois você vem aí com a ponte ETH, entendeu? Você vê que estamos no caminho certo. Porque essa ponte, gente, é porque é o seguinte, vamos colocar um exemplo. Você tem ali uma estrada, só que o fluxo está começando a ficar pesado naquela estrada. Aí você precisa de uma estrada maior, ou então você precisa de outra estrada. E o que você faz? Você começa a criar ali pontes para desviar o caminho para você desembaraçar o fluxo ali. Para você dar a opção de uma pessoa tanto para um lado quanto para o outro, entendeu? É igual, tipo assim, você tem duas ilhas. Você coloca uma ponte no meio para uma ilha se comunicar com a outra. Está entendendo? É claro que a rede Binance Smart Chain tem as taxas bem menores. Mas vale a pena, neste caso aqui, de acordo com os desenvolvedores. Então, mais uma notícia muito boa aí para vocês, tá? Eu sei que fica difícil de entender o que é uma ponte e tudo, mas eu tentei, digamos ali, eu resumi para vocês o que é uma ponte. Isso aí, resumindo tudo, significa que Baby Dogecoin está crescendo além do que os desenvolvedores esperavam. Beleza, galera? Então, é o seguinte, deixo para vocês aí um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. Comemora aí nos comentários, bota o teu comentário aí. Gente, vocês têm que declarar a força que vocês têm. Faz igual a comunidade Shibarmy lá, de Shiba Inu. Poxa, vamos defender a nossa Baby Dogecoin. Vocês não querem ficar ricos? Vocês não querem a nova Shiba Inu? Essa aqui é a nova Shiba Inu. Então, poxa, vamos colocar lá nos comentários. Ou então, onde vocês quiserem, declarem seu apoio por Baby Dogecoin em forma de hashtag Baby Dogecoin, tá bom? Então, deixo para vocês aí um forte abraço e até o próximo vídeo.